Oi amigos, é vocês! Oi amigos, tudo legal com vocês? Hoje nós temos festa! Hoje é aniversário da professora! E a gente vai comemorar com ela? Não! Não, porque ela é muito maldosa! Nós vamos arruinar a festa de aniversário dela! Nós vamos botar um foguete no bolo dela, né filho? Acho que é um fogo de artifício! Um fogo de artifício! Vamos lá então galera! Vamos lá arruinar com o aniversário dela Porque ela é muito ruim! Ela é brava demais gente! Vamos lá! E olha, se vocês gostarem do vídeo Não esquece de deixar aquele super like, hein? Isso mesmo! Vamos ir no porão! O que você vai pegar? Não sei onde que é isso! Isso aí é tipo um depósito, uma garagem! Não é a garagem porque não tem carro dentro, né? E daí? Vamos pegar... Olha, tem um negócio novo aí! O que é isso aí? Clica aí, vamos ver o que vai ser! Ah, é um foguete! Gente, olha aí! O que é esse esquema verde aí? Que a gente já pegou outras vezes Mas a gente não sabe para que que é usa! Clica aí, vamos ver o que que é! Vamos ver o que que é! Não dá para saber! Pega o pé de cabra também aí! Vamos levar o pé de cabra! Vai que precisa para dar na cabeça dela! É verdade! Uh! Não pode bater nos outros! Não pode! Não pode! Mas pode bater nessa daí Porque ela foi mal! Ela é muito maldosa essa professora aí, hein? Aonde que ela está indo, filho? Eu acho que ela está lá em cima! Está lá em cima? Ela está na cozinha! Ela está na cozinha! Cuidado! Ela não está na cozinha! Ih, ela vai demorar! Ela vai demorar! Vai lá! Eu não estou na cozinha! Corre lá! O que que a gente vai fazer? Vamos pôr a vela... O foguete no lugar da vela, é isso? Não! Isso, pegou o rirado! Ih, filho! Ela está vindo! Ela está vindo! Ela está em cima! Ela está em cima! Ela está em cima! Mas ela pode me ver! Ai, ai, ai! Então cuidado! Vamos ver se ela vai descer! Se ela for descer, vai estragar o nosso processo aqui, hein? A gente vai ter que esperar ela ir para fora! Sei lá o que ela tem que fazer! Coi, 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 coi! Ó, a gente coloca esse foguete aí, hein? Cuidado com a armadilha! Ai, foi tanto, Vinícius! Ela dormiu! Ela dormiu! Proveio! Coloca no lugar da vela! E a gente precisa disfarçar, senão ela vai ver! O que que tem em cima da mesa ali? Não, não, não! Não! Coloquei a fita errada! Coloquei a fita errada! Ela vai ver! Coloquei a fita errada! E agora, gente? Ah, não! Será que ela foi lá? Não, sim! Ah, não! Ela percebeu, gente! Está vendo que tem ali do lado do bolo, tem uma fita azul, ó? Eu acho que a gente tem que colocar a fita azul para o foguete ficar igualzinho! Vamos de novo! Tá, vamos de novo! Tem que ser muito rápido, hein? Ó, tem uma vela aí na cozinha! Só que tem um que é mais perto! Vamos pegar aquele lá no porão? No depósito que ela tem ali? Ó, eu atravesso paredes! Não, tem que pular! É porque tinha um negócio lá que estava meio bugado, meio assim de passar! Ah, dava para passar! Ah, entendi! Vamos lá então! Onde que ela está? Ela está subindo! Vai já lá na porta! Fica lá dentro! Ela levantou! Acabou de levantar! Vamos ver se ela vai subir! Se ela subir, você entra direto! Vai, 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 vai! Corre, 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 corre! Coloca e lembra que tem um laço... Ó, tem um laço azul ali, ó! Pega o laço! O laço azul! Isso! Agora coloca na vela! Na vela! Isso, agora corre! Corre! Ela está vindo! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Não consigo! Corre, corre! Eu estou com pouca energia! Ah, não! Não, ela não pegou! Ela não pegou! Deu certo! A gente conseguiu escapar! Ela vai acender a vela! Atenção! Happy birthday to you! Ela estava cantando! Parabéns para você com essa bomba na sua cara! Pessoal, a gente arruinou a capeta de aniversário da professora malvada! Ela merece? Ela é ruim? Isso mesmo! Vamos ver qual vai ser o próximo vídeo, pessoal! She will never forget! A gente vai dar uma lição para ela que ela nunca vai esquecer! A gente vai colocar uma aranha dentro do livro favorito dela, filho! Uuuuuh! Essa vai ser muito massa, gente! Então, não percam o próximo vídeo, gente! Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as notificações! Isso mesmo! Será que a aranha vai se vender? Nossa, quando ela vai abrir, vai ir na cara dela e vai morder a bochecha e vai ter que ir para o médico... Eu não sei! Eu não sei! A gente só vai descobrir isso no próximo vídeo aqui no canal! Isso mesmo! Beijo, amigos! E até a próxima! Tchau, tchau! Beijo para vocês, amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!